Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse, te amo Mas também não disse que não Enquanto eu fazia tantos planos Que você nunca vai saber, nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Se eu soubesse que ia ser assim Eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada